DJ Harley, Álvares Machado São Paulo www.lojadosomautomotivo.com.br Bão, 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 bão Ngiving, silence, to mew Bão, 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 bão Dava que não yule escutando aquele som Bão, 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 HARRIS Bem mamãe, bom mamãe, bom baby oh Levava o doce, doce Don, 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 don A novinha espelhete já nasceu com esse Don, 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 don Dava que não pare isso, o plano é que eles são Don, 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 don Bebom, 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 no um Don, 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 don DJ Harley, a concorrência pira Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não